Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro E mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz amanhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz amanhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não é preciso dizer que dará recompensa Não é preciso dizer que dará recompensa Esperam a sorte Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz amanhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz amanhã